Programa Rancho do Pescador. Oferecimento Pousada Pesca Vida Dura. Avenida Acessórios. Pousada La Serena. Olá pescador, para você em casa muito bom dia. Hoje eu estou mais uma vez, Mato Grosso do Sul, aqui no Pantanal, na nossa parceira Joyce Tour. Eu estou a bordo do Cayamã Cinco Estrelas, a nova estrutura que a Joyce preparou para atender você aqui no Pantanal. O barco ainda está navegando, daqui um pouquinho ele vai encostar. Apesar do tempo fechado, chove, para, a gente só vai esperar o barco parar. Vamos sair na água e eu vou mostrar para vocês um pouquinho dos peixes que você vai pegar quando você vier pescar aqui no Pantanal com o Rancho do Pescador. Vem comigo, eu sou o Kiyoshi e começa agora o seu programa Rancho do Pescador. Vem comigo, eu sou o Kiyoshi e começa agora. Vamos lá gente, ó. Vamos pescar agora na modalidade de rodada. Vocês viram aí, o guia vem, posiciona o barco no meio do rio, no canal, a gente vai arremessar a nossa isca e esse barco vai à deriva descendo e a nossa isca vem lá embaixo, arrastando no fundo até achar o peixe. Ó, conjuntinho. Carretilha, essa daqui está com monofilamento, vamos usar nylon aqui para pescar. Uma chumbada pequenininha, deve ter umas 15 gramas. E um anzol encastuado, 6 barra 0, com uma tuvirinha pequena. É bem simples. Arremessa, solta a linha. E dependendo do lugar que você roda, às vezes você solta 20, 30, 40 metros de linha. Pode deixar isso um pouco mais longe, um pouco mais perto do barco. Depende do fundo, da quantidade de enrosco, do leito do rio. Bate no fundo e a gente só vem acompanhando. E aí é só esperar o peixe bater. Barbadinho, gente. Catou na isca e ficou. Bagunça aí, porque senão você vai fazer bagunça aqui em cima. Pode chacoalhar aí. Chega. Vem aqui. Vem aqui. Quietinho, hein? Escapou da minha mão. Deixa eu te pegar no alicate. Vai ser mais fácil. Vai ser mais fácil. Ai, 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 ai. Pronto. Abre a boca. Pronto. Tem nem tamanho. Vai, que beleza. Vai, crescer. Vamos ver o que que é agora. Vem do lado de cá. Vem do lado de cá. Aí, ó. Vai ser outro barbadinho. Olha lá, gente. Tamanhezinho do pintado. Ai, 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 ai. Oh, coisinha linda. Joga água, joga água. Ó. Agora você imagina esse peixe com 20, 30. Chega a 40 quilos. Olha que espetáculo. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Vem cá, que eu vou te mostrar aqui em cima. Ô, peixe. Vou subir no alicate. Pronto. 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 Ó, saiu fácil. Olha que belezinha. Tá gordo. Pequenininho, mas tá gordo, gordo, gordo. Ó. Belo de um peixe. Onde nós vamos sair? De cá. Vixe. Ó, gente. A gente vai alternando dois conjuntos. São bem parecidos. Essa é uma vara 35 libras, do nosso parceiro CRF. A diferença é que aqui a gente está usando multifilamento. O restante é igual. Uma chumbadinha. Anzolzinho 6 barra 0. Anzolzinho 6 barra 0. E a nossa esquinha é a tuvira. O procedimento é o mesmo, arremessa, solta a linha, deixa bater no fundo. A diferença é que como a multe ela não tem elasticidade, a batida do peixe e a fisgada é um pouco diferente. O nylon, como ele é elástico, você precisa esperar ali esticar um pouco para poder fisgar. O que não acontece aqui na multe. O que não acontece aqui na multe. Olha, eu acho que tem um milhão desses barbadinhos, olha lá, ó. Cada rodada que você dá, é um barbado que você pega. Olha, o peixe bravo. Aí. Vai bagunçando aí. Vai, chega de bagunça. Chega de bagunça. Isso é pequenininho, mas eu vou te pegar aqui no alicate. Pronto. Tá magrinho esse, gente. Ó. Comprido e magrinho. Não deve ter muito aqui. É rodar 20 metros e pega um peixe desse. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Calma, calma, calma. Aí. Quer pescar no Pantanal? Acesse nosso site. Vem pescar com quem entende de pesca. Nós estamos aqui a bordo do Cayamã Cinco Estrelas. Um novo conceito de pesca. Um novo conceito de barco para poder te atender. Vamos ajeitar, posicionar o barco de novo. A gente vai sair para o intervalo, mas fica sentadinho aí. Daqui um pouquinho a gente está de volta.